Tecnotic, é o barulho das giletes Tecnotic, é o barulho das giletes Tecnotic, é o barulho da Tecnotic, é o Tecnotic, é o barulho das giletes Nossa legend! Eu amo esse game! Vai bem devagar Bem devagar Vai bem devagar, cuidado pra não machucar Vai bem devagar, vai bem devagar Chama aí! Tec, 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 tec É o barulho da gilete Olha a tec, tec, tec É o barulho da gilete